Foi as quatro horas da manhã Dei a carta pro meu irmão ler Ele leu e me olhando sorriu É convite pra nós e na festa Vai haver um grande desafio O papai já correu no vizinho Vou chamar o vovô e o titio Nós cheguemos a pular de contente Lá em casa ninguém mais dormiu Pra quebrar aqueles campeonatos Nem com o sindicato ninguém conseguiu O violeiros que mandam convite Moram lá do outro lado do rio Eles pensam que nós não vai lá Mas nós temos caboclo de frio A peteca aqui do nosso lado Por enquanto no chão não caiu Quando nós cheguemos no catira Os mais fracos na hora sumiu Só cantemos moda de campeão e o star Que era bom nem sequer reagiu Perguntei para o dono da festa Onde foi que o senhor conseguiu Esse star violeiro famoso Que as modas de nós engoliu O festeiro ficou pensativo E mordendo cigarro e cuspiu Vocês são dois caboclo batuta E falou, pode crer, não mentiu Teve algum que cantar experimentou Mas o peito falhou e a voz não saiu As violas nós faz de encomenda Nosso peito é tratado e sadio Já cantemos três noites seguida E as modas nós não repetiu Quem repete é relógio de igreja E o triste cantar do tizinho E agora com essa vitória A Rita Maia nossa fama subiu E vocês não devem discutir Se viemos aqui Foi vocês quem pediu